então eu tenho que de novo apresentar, desculpe então de novo, desculpe então, aqui é o assunto, e o que é? é o seguinte, aqui temos o resultado principal, o resultado principal é o seguinte, dado uma função que é definida em um intervalo aberto, aqui no intervalo ab, tal que essa função em ab é n vezes diferenciável. Nesse caso, o que se tem é, vocês podem definir o que se chama de polinômio de Taylor, o polinômio de Taylor é esse polinômio aqui, ou seja, você tem o primeiro coeficiente, é o valor da função no ponto de base x0, a segunda entrada é a derivada nesse ponto, no ponto de base, vezes um h, h é o nosso parâmetro, depois, a segunda derivada no ponto de base, dividido por 2, vezes h quadrado, e até o n, onde nós temos aqui a enésima derivada no ponto x0, dividido pelo fator real de n, e aqui vezes h elevado a n. Então, isso é a situação, nós temos uma função, nós temos um polinômio, e o que o teorema de Taylor faz, ele vai dar uma ligação entre a função e o polinômio. Então, isso é aqui, essa fórmula aqui, que diz que eu vou tentar fazer isso um pouco mais gráfico, então você tem aqui essa função, no ponto x0 mais esse pequeno h aqui, você vai considerar a diferença da função com o polinômio, e o que você de fato quer é que eles são quase iguais. Isso é exatamente o que esse teorema diz, isso diz que a diferença entre a função e o polinômio dividido por h elevado a n, esse limite é zero. Ou seja, essa função aqui no numerador, ele vai convergir mais rápido a zero do que h elevado a n. Ou seja, quando a n cresce, a aproximação é melhor e melhor. Ou, aqui, de um ponto de vista distinto, vocês podem dizer que isso é só um jeito de escrever o esse tipo de teorema, esse tipo de símbolo chamamos de símbolos de Landau, mas tanto faz. Isso é só um jeito de escrever essa propriedade lá em cima, que diz que a função a função original, mais, no numerozinho, é igual ao polinômio nesse pequeno h, mais, então aqui é a razão por que chama-se de little o, porque little o é só nada mais do que um o minúsculo em português, e por isso chama-se o pequeno em português. Isso é só um jeito de, exatamente, dizer a mesma coisa do que lá em cima. Isso é um pouco mais visível o que acontece. Então, por que isso é importante? Bem simples, funções são, tipicamente são objetos abstratos, que contêm muitas informações. Do outro lado, aqui, de fato, você só precisa de saber de esse valor, esse valor, esse valor, até n. Você tem que só conhecer n mais um valores para determinar esse polinômio. Ou seja, dada uma função muito complicada, você vai fazer uma redução dessa informação toda para n mais um valores. Você tem o polinômio, você tem o polinômio, e o teorema de Taylor diz, de um jeito, se essa redução de informação é boa ou não. Então, ele diz que é bom no sentido o pequeno. Eu gostei da notação quando eu vi a primeira vez. Tá. Então, só dois exemplos, bem básicos, que são os seguintes. O primeiro é o polinômio de Taylor, da função exponencial. Função potencial é simples, exponencial é simples. Você tem aqui, a cada derivada é igual, a derivada de e elevado a x e e elevado a x. Ou seja, eu posso dar esse valor f, a décima derivada no ponto zero, que nesse caso é zero. E só embutindo a fórmula, você tem aqui essa notação. Isso é polinômio igual a 1 mais h, mais 1 a quadrado, etc. Ou aqui, um pouco mais... Uma versão um pouco mais chata. Você tem aqui a... Você tem aqui a terceira raiz. E o problema da terceira raiz é que a terceira raiz não é diferenciável no ponto zero. Então, eu não posso escolher o meu ponto preferido de base, x zero igual a zero. E então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, escolher um ponto um pouco diferente, 8. E só para ver o que acontece, aqui temos o polinômio de grau 2 de Taylor em torno de 8. Essa função tem essa aparência. Aqui, você tem um valor muito chato. Mas, às vezes, é assim. Eu já achei um erro aqui. De fato, isso não é o polinômio de grau 2. Isso, de fato, já é o polinômio de grau 3. Isso é o terceiro polinômio de Taylor. Então, vamos... ... ... ... Então, aqui, agora estou ainda no processo de aceitar pessoas que querem participar. ... Ainda? Então, aqui, eu vi... ... De fato, eu não posso reagir, porque sempre tem coisas para aceitar. ... Então, eu vou esperar. Desculpe... Mais uma permissão para entrar. ... Então, eu vou falar. Ali, aqui em cima, aqui... ... ... ... ... eu posso explicar o papel do H. Então, o papel do H é só, você pode pensar em X, é só uma notação. Então, eu vou voltar à apresentação. Oh, ainda estou. Aqui. Isso é a dúvida com o H, eu vou botar aqui a mão porque é mais bonito. Tá. Então, eu posso escolher aqui qualquer letra. Eu escolhi aqui uma H porque... Sim. Tipo clássico. Você pode botar um T, um X, o que você quer. Então, o que provavelmente é um pouco estranho é... Isso é só para, de fato, ver a diferença. O X zero é um valor fixo, um valor fixo em AB. Esse X zero. Nesse ponto fixo, X zero, vamos calcular a função, a derivada, a segunda derivada, etc, etc. E com esses dados, vamos formar o polinômio. Mas o polinômio, agora, não é um polinômio na variável X, mas na variável H. Então, eu não sei se isso ajudou na explicação. Então, agora, eu vou também já mais acrescentar uma coisinha sobre o H. Se você vai dar uma olhada aqui, nessa parte, você vai ver que eu estou aqui no meu X zero e eu vou aumentar, tirar do X zero um pequeno valor. Esse pequeno valor é H. E uma vantagem dessa anotação é que é um pouco mais curto. Você pode também botar aqui, F de X é igual a polinômio, no enésimo polinômio. E aqui, em vez de H, você vai botar X menos X zero mais O de HN. Eu posso explicar depois. Aqui também preparei uma outra câmera com papel, onde eu posso escrever. Aqui na tela não funciona. Sim, exatamente. O que o Henrique Marques Lozano falou é exatamente assim. O teorema é só uma coisa local. Então, vamos fazer mais. Então, agora, isso é o teorema. Isso, de fato, é super, super importante. Tem várias aplicações na física, na estatística, em qualquer coisa, porque dá um controle simples de funções. Então, o próximo, eu já dei esses exemplos. E agora, isso são os exercícios que eu botei no site. Vamos fazer isso. E aqui temos o primeiro exemplo. Eu não vou fazer na... Eu posso fazer depois a escrita, mas eu só quero explicar o que aconteceu aqui. Eu tenho a função cndx. e eu quero aproximar a função cndx aqui perto do ponto x zero e até grau 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a primeira derivada do sen, que é o cosseno. Depois, eu tenho que calcular o cosseno de... Não, é a primeira derivada. Ah, não, desculpe. Vou fazer. Todas as derivadas são sen. A primeira derivada é cosseno. A segunda derivada é menos sen. E a terceira derivada é menos cosseno. Está certo. Isso são as derivadas. Agora, eu tenho que calcular os valores de x zero nesses quatro valores. Nesses quatro derivadas. Então, eu tenho o sen de pi sobre 4 é... Então, não todo mundo sabe de cabeça, mas não é muito complicado. Sen de pi sobre 4 é raiz de 2 meia. Então, o próximo também... O cosseno... Essa é a primeira derivada. O cosseno de pi sobre 4 é raiz de 2 meia. E aqui temos o que foi menos sen. Menos sen. De pi sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E no cosseno, menos cosseno dá o mesmo. Não menos 1 meia raiz de 2. Tá. Então, isso são os valores. Agora, vamos lá e ver o que é o gráfico. Aqui, essa curva verde... É... É o sen. Aqui, esse ponto é o ponto... Pi quarto. E com y você tem aqui... Não, essa... Raiz de 2 meia. E aqui. Essa curva vermelha é o polinômio de grau 3. Que você vai obter. Que é o polinômio de Taylor. Ou seja, aqui é visível. Você tem aqui, perto desse ponto... As funções são super próximas. Mas, aqui, nos valores grandes, tem nada a ver com a função. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Mais ou menos? Ah, tá. Então. Eu vi agora aqui que tem uma pessoa que ainda não fez derivada. Ok. Então, eu vou fazer bem, bem rápido. Eu vou dar uma explicação em só imagens, que é o seguinte. Você tem uma função, assim. E... O que é a derivada? É simples. Num ponto da função. A derivada é a inclinação da curva. Isso é... O mais curto que posso fazer. Então, isso é... E aqui tem várias regras para calcular, de fato, as derivadas. Tem, por exemplo, a derivada da função x². Pode ser calculado. Pode ser calculado, isso é 2x. Não? Bem... Bem curto. Bem, bem curto. Mas vamos... De fato, se você quer... O teorema de Taylor, para n igual a 1, é nada mais do que a derivada. Não? Não? No grau 1, você tem a função igual a um valor mais derivada vezes h. Isso é, de fato, a reta tangente. Nesse ponto. Então, vamos lá. Vamos para os exercícios. Tá bom? Eu vou agora mudar da... Vou mudar da... 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 Cadê? Então, vamos lá. Todo mundo está vendo o papel? Eu também não sei o que tem. Então, vamos lá. Podemos fazer o primeiro exemplo, que é o... Aqui temos 100x em torno... de x0 igual a... pi sobre 4 e n igual a 3. Tá bom? Dá para ler? Ah, então, perfeito. Então, vamos lá. Agora, o que temos que calcular é... P3 de... Eu vou botar aqui o h, como foi antes. Né? Que é... Então, eu vou lá. Isso é... 100... Ah, desculpe. Eu vou... Vou fazer tudo agora ainda no... Aí. Opa... 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 Então, isso é a fórmula. Certo? Então, o que se faz agora é... É calcular... O que temos que determinar é... Esse valor aqui... Esse valor aqui... Esse valor aqui... E esse valor aqui... Determinar... Determinar... Os valores... Nem faltam. Ah, então. O que se tem é... Eu sei que... Eu vou calcular a primeira derivada do sin... Não, isso é... Quem não sabe o que é uma derivada... Abre um livro padrão, Wikipedia, não sei o que... Eles vão dizer a derivada do sin é o cos sin. Então. Depois, eu vou calcular a segunda derivada. A segunda derivada é só derivar duas vezes. Desculpe. Não, eu já fiz aqui... Eu já fiz aqui o cálculo. Isso é, de fato, o cosen de x... Línea... Que é igual a menos... Sen de x... Depois, você tem... Você tem o... Sen de x... Duas linhas... Três linhas... Ou não, três linhas... Desculpe. Isso é o valor... Sim. Isso é igual a... Menos sen de x... Línea que é igual a menos cosen de x. Tá bom. Isso são as derivadas. Oh, desculpe. Parte 1... Derivadas. Derivadas. Parte 2. Os valores. Ok. 100. Pi sobre 4. Então... Eu não vou... Então, valores aqui... Só rapidinho. Aqui tem também um monitor. De fato, eu não sabia que você está presente. Então, bem-vindo. Bem simples. Você poderia... Tentar de... Mais ou menos... Fazer uma lista de todas as perguntas. Em aberto. Porque aqui tem muita... Muita... Interação no chat. Que é muito bom. Mas será que... Pode acontecer que eu não vai ver... Que alguém vai botar uma pergunta. Tá bom? Ah, então... Então, eu vou... Então, eu vou... Continuar. Aqui, o sen... Então, de novo. Bota um livro. Ou, também, outro jeito de ver. Isso é assim. Um triângulo. Aqui tem uma hipotenusa de 1. Aqui temos pi sobre 4. Então, nós sabemos que... Os lados desse triângulo têm que ser assim. Então, ou seja... O sen, por exemplo, é definido como sendo o porcento desse valor com esse valor. Então, você sabe que o cosseno é igual a 1 meio sobre a raiz de 2. Então, aqui temos o próximo valor, que é o cosseno. Então, o mesmo jogo. O cosseno é esse quociente sobre esse... Não, o quociente desse valor é esse valor. Ou seja, também... O mesmo. Depois, temos o... Menos cosseno de pi sobre 4. Igual a... Menos... Isso. E no final, temos o... Menos cosseno de pi sobre 4. Igual a... Menos 1 meio raiz de 2. Ou seja... Não, olha só. Agora fizemos todo o cálculo. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar para o SH daqui um pouco. Então, vamos lá. Esse valor aqui... Vou botar uma estrelinha. Esse valor aqui é nada mais do que esse valor lá em cima. Esse valor aqui... Ah, eu vou botar aqui o matinho. É nada mais do que esse valor. Aqui temos mais um valor. Esse valor... Vamos botar aqui duas tíldas. Esse valor. E etc. Ok. Em tudo isso é... Nada mais... De... Vamos lá. Agora, estamos no final. E podemos dizer que P3 de H é igual a... Então, 1 meia raiz de 2. Mais 1 meia raiz de 2. Isso vem da lá. Da lá. Vezes H. Menos 1 meia... 1 meia raiz de 2. Vezes... Aqui não podemos esquecer. Aqui o 2 lá em cima. Vezes 1 sobre 2. Vezes H quadrado. E menos... Mais uma vez. Esse cara... De novo. Aqui temos 1 sobre 6. Então, isso é o cálculo de um polinômio de Taylor até grau 3. Tá bom? Isso é a situação. E de fato... Isso de fato é o polinômio... Cujo gráfico eu mostrei anteriormente. Tá? Você tem a situação. Tá bom. Então, mais uma vez sobre o H. Eu vou lá. Tá bom? Então, sobre o H. Eu vou tentar de... Não. Só rapidinho. Aqui está escrito... F de X zero mais H... Igual a P N de H... H mais... O pequeno... De... H... Elevado a N. Certo? Mas isso é equivalente. Então... Eu tenho que explicar... O que é esse símbolo. Esse símbolo diz que logicamente equivalente. É equivalente. Para a fórmula um pouco mais conhecida... Que é a seguinte... F de X... Não sei. Depende do livro. Isso de fato depende do livro... De... O que você pegar. É... Só isso. E a relação de lá para cá... É simples. Você só tem que fazer essa substituição. Eu posso... Isso é um jeito de gosto. Eu prefiro essa fórmula aqui em cima... Porque... Isso para mim é um polinômio. De um jeito. Eu não vejo bem que isso também é um polinômio. Mas... É equivalente. Isso é só... Não tem nada sustancial. Você pode fazer o que você quer nesse caso. Se você quer mais isso... Então... Vai com isso. Tá? Tá bom. Então eu vou... Próximo exercício. Próximo exercício. O que eu vou fazer? Alguém tem uma sugestão sobre uma questão específica? Mas eu acho que eu vou fazer o primeiro uma bem simples. E de fato isso é a questão 1B. Está escrito... Está escrito... Determine... Determine... A... Não... O polinômio... O polinômio... O polinômio... Ups... Detailer... De... A função agora é 3x³ menos 2x mais 1. Em torno... De... De... X 0 igual a 1. E N igual a 7. Então... O que está acontecendo aqui é o seguinte... Aqui você já... Você já tem um polinômio. Alguém tem uma ideia do que pode ser o resultado? Então vamos lá. Então aqui tem... De fato... Uma coisa mais... Então... Aqui é a solução 1. Calcular. Essa eu vou chamar de f de x. Calcular. Então o que eu sei? f' de x igual a... 9x² menos 2. F2 linha de x igual a... 10 a 8x. F3 igual a... 10 a 8. F4 igual a x igual a 0. Etc. Etc. Tá? Exatamente. O que você está escrito aqui... Só... Não... Depois do... Do terceiro... Da terceira derivada... Aqui... Não... Só está... Está já... Está já a 0. Mas... De fato aqui... Tem uma solução bem mais simples. Valores... Tata, tata, tata... Etc. Etc. Isso é... Não, só para suar... Mas de fato tem uma solução bem mais simples. Solução... 2. E aqui... E aqui... Botei esse exemplo para mostrar... Às vezes... Vamos dizer... O poder... De teoremas em matemática... Porque... O teorema de... O teorema de Peano... Diz que... Esse polinômio de Taylor... É... O polinômio... De grau N... Com a melhor aproximação possível. Certo? Não? Ou seja... Não? Você sabe que... Solução do... Pelo... Teorema... P7... De H ou X... Tanto faz... Tá? É... O... Polinômio... Da... Melhor... Aproximação... Possível... O polinômio de grau N... Desculpe... De grau N... É de grau 7... Certo? Pelo teorema... P7... É o polinômio... De grau 7... Da melhor aproximação possível... Então... Mas como já... Como já estamos... Com o polinômio... Possível... Desculpe... E... P7... É... O único... Polinômio... Com... Esta... Propriedade... Todo mundo tem uma ideia... O que vai vir... Mas agora está simples... Como... P7... É o melhor... Polinômio... De aproximação... Mas F... Em si... Já é um polinômio... Com... Grau menor... Automaticamente... Nesse caso... Nós temos que... Sem calcular nada... Nós podemos dizer... P7... De... X... Menos... Zero... Igual a... Não... O que temos... Tá bom? Então aqui... Nesse exemplo... Você não tem que calcular... Então... Sobre a... Sobre a questão da Maria... Quase... Depende do grau... Se... O grau... Do polinômio... Dado... É... Menor... Ou igual... Do que... O grau do polinômio... De Taylor... Sim... Então... Então não... Eu posso anotar... Não... Não... Então... Eu vou lá... Teorema... Vou repetir... Teorema... Não... Fato... Vamos... Fato... P7... É... O... Melhor... O polinômio... 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 De... Grau... Grau... 7... Isso é a parte importante... Não... É só o grau 7... Dentro de todos os polinômios... Não... Que são muitos... Você sabe que... Esse polinômio... É... O melhor polinômio de grau 7... Eu ponho de grau 7... Com... A... Melhor... Aproximação... Aproximação... Tá bom? Então... Só que... Aqui... Não... Grau 7... Um polinômio de grau 3... Também um polinômio de grau 7... Isso é o truque... Ou seja... Ou seja... F... Polinômio... Polinômio... De grau n... De grau n... Qualquer... Isso implica que... F... P... Agora não... O polinômio de Taylor... De um grau... Maior... Igual a F... E isso para qualquer... Para qualquer... K maior ou igual do que zero... Tá? Tá? Tá bom? Isso é o... O truque da segunda questão... Não... Mas pode calcular também... Você vai... Obter o mesmo resultado... Então... Vamos lá... Ok... Temos mais... Então... Do mesmo jeito... Ah... Não... Eu vou... Vou lá... Ah, tá... Então... Isso é a questão 5... Então... Esse exemplo é super básico... Mas super importante... Alguém assistiu... A minha aula... Eu botei lá no início... Log de x... Um mais x... Igual a x... Então... Isso de fato é simples... Isso é Taylor... Mas vamos lá... Vamos calcular... Então... Beleza... Então... A derivada... De... Ok... Isso é f de x... Então... F linha de x... Igual a... Então... A derivada do log... É um só por x... Isso é... Você tem que ou acreditar... E... Sim... Isso é a primeira derivada... E agora já podemos montar... O primeiro... A primeira... Como se diz... O primeiro polinômio... O polinômio de grau 1... Que é igual a... Então... Aqui vamos botar... Log... De 1... Aqui... Tem o mais 0... Esqueci já... Mais... Agora... 1 sobre 1... Mais 0... Isso é... A derivada no ponto 0... Vezes h... E já foi... Então... É igual a... H... Ou seja... Nós podemos botar agora... Beleza... Log... De... 1 mais h... Igual a... H... Mais... Oh... Desculpe... Isso não... Não... Isso é muito... Muito útil... É tão básico... Mas... Você sabe que perto... De 1... O log... É... Oh... Desculpe... 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 O log... Não é... A base... E... Certo... Senão... Você tem que dividir... Com o log... Da base... Tá... O Pedro... Não... Fez certo... Aqui tem... De fato... Que... Isso é... Estou falando aqui... Sobre o log normal... É natural... E... Isso é uma... Não sei... Depois de um semestre... Você também só vai usar... Log... Para... O log natural... Mas... Tá... Nossa... Se você tem uma outra base... Você tem que só... Dividir aqui... Por... Log da base... O log natural... Da base... Tá... Então... Mais um exemplo... Isso é... A questão... Sete... Então... O que temos aqui... Opa... Então... Questão sete... Tá bom... Agora temos aqui... Log... De... Um... Mais... X... Vezes... O tangente... Em torno... De... Zero... E N... Igual a dois... Então... Então... Aqui... Tem... Duas possibilidades... Solução um... Calcular... Usando... Calcular... Calcular... Usando... A fórmula... Do produto... Não... Tem que derivar duas vezes... Tudo bem... Isso é mais uma coisa para um exercício de derivadas... Tá... Tá... Então... A outra... Solução... Solução... Dois... De fato é... Usar... Usar... Aqui o truque... Usar... Os polinômios... De Taylor... De... Log... Um... Um mais X... E... Aqui... Do tangente de X... E... De fato... De fato... Aqui podemos tentar... Fazer um cálculo... Então... Então... O que acontece... Então... Um... Já sabemos que log... Um mais X... Igual a... Desculpe... Agora vou mudar de H para X... Mas tanto faz... Nós já fizemos o cálculo... Isso é nada mais do que... Isso que já fizemos... X... Mais... Little O... De X... Tá... Dois... Não? Vamos dar... Do exercício... Cinco... Então... No tangente... Eu vou calcular as derivadas... Derivadas... Do tangente... Então... A primeira derivada... Eu não sei se todo mundo sabe... É 1 sobre cosen quadrado de X... Então... A... Segunda derivada... Nesse caso... É igual a... Deixa eu ver... Menos... Isso aqui... Uma regra de cadeia... Menos 1 sobre cosen... Elevado a 3X... Aqui... Esqueci já... A2... Vezes... A derivada de cosen... Que é menos 100 de X... É igual a... É igual a... Isso é igual a... 2... Sem X... Cosen... Cubo de X... Então... Eu vi aqui... A definição de O... O pequeno... Vamos voltar... Eu vou primeiro terminar aqui... E depois explicar... O que tem a ver com esse little O... Então... Isso significa que... O tangente de X... Igual a... Todos... Desculpe... Tem que mudar... A caneta... Isso é... O tangente... De 0... Mais... Agora temos aqui... 1 sobre cosen quadrado... De 0... De 0... Vezes... X... Mais... Agora... A terceira... Segunda derivada... 2... Sen... X... Desculpe... 0... 0... Cosen... Cubo... 0... Vezes... Tá bom? Então temos isso... É isso... Vezes... O meio... Isso vem da fórmula... Vezes... X quadrado... Mais... Então... Mas o que acontece... A coisa boa é... Esse valor aqui é... 0... Esse valor aqui é 1... Esse valor aqui é 0... Ou seja... Tudo isso... Tangente... É nada mais... Do que... X... Mais... O... X quadrado... Tá bom? Então... Vamos lá... Então vamos lá... Sobre... Aqui dá um pouco de descanso... A caneta... Dá... Então... Sobre o... O pequeno... O que se tem é o seguinte... A definição é simples... A definição diz... A definição diz... A definição diz que... F de x... Igual a... O pequeno de x... Elevado a n... Isso é a definição... Se... Agora... O que eu vou querer? Eu vou querer que... Perto de zero... O f... Vai... Sumir... Mais rápido... Do que... X elevado a n... Ou seja... O limite... Desse coeficiente... Quando x... Vai para zero... É igual a zero... Tá? Então... Agora... Eu vou... Voltar para o teorema de piano... Teorema... A versão original... Do teorema de piano... Piano é bem mais antigo do que Landau... É... O limite... H... Vai para zero... F... De x... Zero... Mais... H... Menos... P... N... H... Dividido... Por... H... Elevado a n... É... Igual a... Zero... Isso é... O teorema... Então... O que você tem agora é simples... Não? Você só tem que misturar... Olha... Eu vou botar... Não... Não... Se você vai... Desculpe... Eu vou... Vou escrever como... Como se fosse um limite... Limite... Equivalente... Ah... Mas mais bonito assim... F de x... X elevado a n... Com a zero... O mesmo... Então... Então... Se você vai juntar essa definição... Não... Isso é uma definição... Com esse teorema... Não... Você vai... Seguir em... Ah... Beleza... Não... O numerador... É um... O pequeno de x elevado a n... Tá? Todo mundo entendeu que isso é só uma notação? Não? Só basta jogar isso para o outro lado. Isso esclareceu? Ou... O pequeno? Mas de fato... Como explicar, né? Isso... Esses dois jeitos de escrever coisas são equivalentes. Mas... Mas... Bom... Aqui, não? Isso... Isso depende de ambos. Mas... Por exemplo, aqui... Para essa solução aqui em cima... Você tem a possibilidade de, de fato, usar essa definição. Então... Então... Agora... Por favor... Lembrem que... Aqui temos o tangente de x... É isso... E o log... De 1 mais x... É isso... Então... Eu tenho que botar uma folha nova... Que é... Então vamos lá... Agora... Pelo anterior... Pelo anterior... Pelo anterior... O que nós temos é o seguinte... Log... De 1 mais x... Vezes... Tangente de x... Então... A vantagem... Desse negócio é... Que podemos... De fato... Ó... Desculpe... Eu vou fazer uma pequena mudança... Tá? Eu vou chamar isso de... O 1... É isso para o 2... Não? Só para... Para... Tomar em conta... O 1... Vem do log... O 2... Do tangente... Então... Isso é igual a... x... Mais... O 1... Do x... Vezes... x... Mais... O 2... De x... Quadrado... Mais... Isso é... Igual a... X... Quadrado... Mais... Só calcular... Como se fossem... De fato... São só funções... Esse... O 1... E o 2... São só funções... Então... Podemos... Calcular... Como nós queremos... E de fato, isso é x ou um de x mais x vezes 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 x. Desculpe, aqui, ou dois de x quadrado mais ou um x, ou um x quadrado. Então, mas agora vamos lá. Beleza, essa função está ótima, não é? x quadrado de boa. Então, agora temos a dúvida. E aí? Esse valor aqui? Aqui é óbvio que nós temos x e nós temos x middle ou de x. Então, o que será aqui a ordem desse negócio? Então, a ideia é, agora temos aqui, lim de x ou um x sobre x quadrado. Isso é igual a, o x vai para zero, tá? Então, claro, aqui temos cancelamento. Aqui é aqui. Isso é o limite, x vai para zero de ou um de x sobre x. E, ótimo, nós sabemos que little ou de x, ou pequeno, é definido como sendo, isso é zero. Então, pela definição, definição de ou um x. Então, ou seja, esse termo aqui é de ordem x quadrado. Do mesmo jeito, eu posso calcular que x ou 2x quadrado, eu vou deixar para vocês como exercício, é de ordem de cubo e aqui no final também. Um de x igual... Desculpe. Isso é de ordem cubo. Tá bom? Logo de 1 mais x, tangente de x, igual a x quadrado mais... Aqui temos uma parte com x quadrado, aqui duas partes com x cubo. Então, aqui temos um x quadrado, mais um x cubo, mais esse aqui, também, né? Se alguma coisa é de ordem cubo, também é de ordem quadrado. Ou seja, tudo isso, não podemos botar tudo isso em uma função, de novo, que é... Então, o que ganhamos é o seguinte, daí, isso é de novo pela unicidade, eu sei que P2 de x é igual a x quadrado. Isso é um exemplo, onde eu mostrei como determinar. Só conhecendo aqui, essas duas expansões, eu posso ganhar uma terceira. E também, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui o erro. Eu sei, isso é, na primeira questão, isso é o problema mais avançado, aqui. Esse problema é o mais avançado, e... Eu sei, não é o mais fácil, e também parece estranho calcular com esses little o. Mas eu só quis dizer, você pode calcular com esse little o como se fossem valores, como se fossem funções. Mas, eu já falei, isso é o mais avançado, aqui da primeira questão. Então, vamos para a questão 2. Alguém já sabe o que é a regra do hospital? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar por que, de fato, a regra do hospital é quase equivalente ao polinômio de Taylor. Então, o que você faz é, eu vou, aqui, procurar a... Então, vamos lá, vamos... Questão 2. Então, determine... O limite de x vai para 0 do logaritmo de um mais x... Então, o que eu vou fazer é o seguinte... Então, vamos ver se essa caneta se descansou. Então, vamos lá. O logaritmo... De um mais x... Sobre x... Então, isso é igual a... Então, aqui, eu vou explicar porque temos aqui igualdade e, de fato, aqui, teorema de Taylor. Então, isso é igual a... Isso já foi calculado na... Na quinta questão da... Na quinta verso... No quinto ponto da primeira questão... Que, aqui, isso é igual a... X... Mais... O pequeno de x... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Daqui... Para cá... Para cá... Daqui... Para cá... Isso, de fato, foi... Aqui... A questão 1.5. Beleza? Então... Mas agora está fácil, não? Bom... Agora eu posso calcular. Beleza. Isso é 1 mais... O de x... Sobre x... E... Olhem só... Aqui eu vou... Ah, isso não é muito bom. Desculpe. Vamos lá. Não, se vocês vão definir aqui... Comparar essa definição... Com essa expressão aqui, você sabe que... Aqui. Quando x vai para 0... Eu sei que... Esse cara, por definição... Vai para 0. Ou seja... Isso vai para 1. Todo mundo entendeu a ideia? Essa é a ideia, não? Você tem... A ideia é quase... Você vai aproximar a sua função... Com um polinômio... Então aqui é um polinômio super simples... E aqui... Depois... Você tem um quociente de polinômios... Mais... Uns restos. A única coisa que falta... Determinar é... Como esses restos... Vão se comportar. Esse é o truque. E de fato... De um ponto teórico... Você pode provar... L'Hôpital... Com Taylor... Ou você pode provar... Taylor com L'Hôpital. São equivalentes. Tá? Então, perfeito. Próximo... Um pouco mais... Um pouco mais... Vamos fazer mais um... Um pouco mais... Um pouco mais... Então, questão 4... É o seguinte... Determine... O lim... De x... Vai para... Zero... De... E elevado a x... Mais... E elevado a menos x... Menos 2... Dividido por x quadrado. Então, o que se faz... Aqui é... Determinar... Aqui... Esse valor... De fato... Significa... Que você tem que... Aqui tem um quadrado... Esse quadrado... Significa... Que você tem que... Usar... O segundo... Polinômio de Taylor. Não? Aqui tem um quadrado... Aqui... A divisão... Por... X quadrado... Pd... Pd... P2... Beleza? Então... Vamos lá... F de x... Igual a... E elevado a x... Mais... E elevado a menos x... Menos 2... Então... F linha de x... Igual a... Estou fazendo aqui rápido... Só para não... Chatear vocês... E... Isso é igual a... O exponencial... Vai ficar... E... Aqui... Vamos ganhar o menos lá... Em frente... Ou seja... F de 0... Igual a... Então... O que temos aqui... 1... 1... Menos 2... Dá 0... F linha... De 0... É... 1... Menos 1... É 0... E... A segunda derivada... Vai dar... Aqui temos... E elevado a 0... E elevado a 0... E elevado a 0... E elevado a 0... Ou menos 0... Tanto faz... 2... Desculpe... Ou seja... Ou seja... P2... De... Ah... Vou botar aqui o x... Porque x 0... É 0... Isso é igual a... Então vamos lá... 0... 0... Mais... 0... 0... Vezes x... Mais... Então aqui temos... A segunda derivada... A fórmula... A segunda derivada... Vem com 1 meio... Então aqui temos... 2 sobre 2... Vezes x quadrado... Mais... O... É igual a... X quadrado... Daí... Agora... Nós podemos substituir... Essa expressão lá em cima... Com... O x quadrado... Beleza? Então vamos lá... P2... Oh... Desculpe... E elevado a x... Mais... E elevado a x... Menos x... Menos 2... Sobre x quadrado... Igual a... Isso é super simples... X quadrado... Mais... O pequeno de x quadrado... Sobre x quadrado... Igual a 1... Mais... O... X quadrado... X quadrado... Mas... Ótimo... Esse cara aqui... Vai sumir... Então... Isso é igual a 1... Do mesmo jeito... Você pode também... Fazer quocientes... De duas funções... Aqui... Mas isso é... Agora calcula demais... Eu deixo como exercício... Não... Mas... Eu acho que aqui é claro... Como deduzir... Do... Polinômio de Taylor... Posso deduzir... Esse quociente aqui... O que o Rodrigo... Falou... É exatamente isso... Vamos... Tentar... Aproximar... Funções... Qualqueres... Com polinômios... É... Tipicamente... Se a função não é ruim... Isso vai dar certo... Tá... E vocês vão aprender... Eu não sei... Provavelmente... Em cálculo 2... 3... Eu acho que cálculo 2... Não... De fato... Muitas funções... Podem ser escritos... Escritos como sendo... Um polinômio de grau infinito... Não... Chama-se séries de potências... E de fato... A base desse cálculo... É... Aqui... O Taylor... Então... Vamos lá... Então... A última questão... Não... Estou terminando... Eu sei que esses vídeo-aulas... São... Pensativos... Para todos... Então... Vamos lá... É... Questão 3... Ou seja... Questão 3... A pergunta é mais ou menos... Sempre... Funciona? E... A resposta é... Não... Tá... Ou seja... Exemplo... O exemplo é o seguinte... Exemplo... Eu vou botar... Definir uma função desse jeito... F de x igual a e elevado a menos 1 sobre x quadrado... Quando... X... É desigual a 0... E... Eu vou escrever... Definir como sendo 0... X igual a 0... Então... Eu vou mostrar o gráfico dessa função... Eu tenho que explicar... Desculpe... Eu tenho que explicar... Não todo mundo sabe... Essa notação... Essa notação... Essa notação é simples... Isso diz que... A minha função... O meu valor... F de x... É igual a... E elevado a menos 1 sobre x quadrado... Quando x... É desigual a 0... E... 0... Quando x for 0... Exemplos... Exemplos... X igual a 1... Então... X é desigual a 0... E... F de 1... Igual a... Então... Claro... Estamos aqui... Nesse caso... E elevado a 1... Igual a... 2,7... Top... Então... E x igual a 0... Então... Nada... Nada complicado... Então... Agora... Eu vou mostrar... Aqui... A... O gráfico... Então... Aqui... Você está vendo que... Você tem aqui... Isso é a mesma função... Que eu desenhei aqui... Então... Já tem aqui... Primeira... A primeira tarefa... Usa um aplicativo... Para gerar um gráfico da função... Então... Vamos lá... Eu fiz... E aqui... Não... Essa função... É muito estranha... Não é? Porque essa função... Aqui... É quase nulo... Não... Entre... 1 meio... E menos 1 meio... É quase 0... Errou... Tá? Não... Todo mundo viu? Não... Não... Você tem uma função... Quase assim... Aqui... Quase... Zero... E... Quase... Zero... Só quase... Isso é o truque... Do negócio... Então... Vamos lá... E... A questão... As tarefas... Agora... Mostra... Que... A função... F... É... Vezes diferenciável... E que... F... Aqui... A enésima derivada... De zero... Igual a zero... Tá bom? Eu vou deixar isso como um exercício... Ou... Você pode abrir... Isso é presente em muitos livros... De fato... Ou... Ver... Num livro... De fato... Eu fiz o cálculo aqui em mão... Deixa eu ver... Então... Eu só vou dar um rascunho... Dessa solução... Tá bom? Então... Isso é o que eu fiz... À mão... De fato... Você vai começar... Calcular... A primeira derivada... Isso é... Uma regra... De cadeia... Eu acho que o Rossi... Tá explicando... O que é a regra de cadeia... Então... Agora... Só... Vendo... Esse resultado aqui... Vou tentar... De também... Dar a ideia... Só vendo... Esse... Esse resultado aqui... Você tá... De fato... Pensando... Ah... Será que... A enésima derivada... Desse negócio... Pode ser escrito tipo... E elevado a menos... Um sobre x quadrado... Vezes... Aqui... Uma soma... De coisas... Tipo... Coeficiente... Dividido por x... Elevado a n... Tá? Isso é... Uma hipótese... E... Por exemplo... Se eu vou calcular... A segunda derivada... Eu vou receber... Uma coisa assim... Tá? Tem... Uma soma... De dois termos... Cada termo tem... E elevado a menos... Um sobre x quadrado... E... Aqui... Temos uns... É... Um... Termos desse tipo... Um coeficiente... Sobre x... Elevado a... Alguma coisa... Então... Isso é... Super... Avançado... Não... Já... Avançado... Mas... Eu só... Não quero deixar... Isso totalmente... No escuro... Então... O que se faz aqui... É... Se você tem uma ideia... Desse jeito... Você vai pensar... Ah... Será que... Se vale para n... Também vale para n mais 1... Isso é a ideia... Então... Isso é a ideia... Qualquer derivada... Derivada... Faz isso... Então... Eu vou calcular... Hipótese... Hipótese... Tá... A quésima derivada... É... Desse jeito... Beleza... Eu vou calcular... A hipótese... Tá bom... Se eu vou calcular aqui... Mais uma derivada... Não... Isso vai ser o mesmo tipo de funções... Mas... Além disso... Não... Eu posso calcular isso... Isso aqui... E... Eu posso aplicar... L'Hôpital... O teorema de Piano... Como você quer... Que de fato... Aqui... Essa... Função aqui... Vai para zero... Quando x vai para zero... Não... E aqui... Você está... Você já sabe... Beleza... A quésima derivada... É zero... E além disso... A quésima derivada... Não... Assim... Então... O que vocês podem concluir desse cálculo... É a indução... É de fato... O que foi lá... Tá? Então... Nós podemos esquecer... Tá? Então... Vamos esquecer esse cálculo... Se não... Podem dar no livro... Mas... A coisa importante... É... Essa função... É... Diferenciável... Para sempre... Além disso... Qualquer derivada... É nula... Tá? Mas isso implica que... Qualquer polinômio... É... É n... De zero... Igual... De... H... Então... Qualquer entrada... É nula... Então... Isso é... É igual a nula... Ou seja... Essa função... É muito estranha... É uma função... Que é... Diferenciável... Cuja... Polinômio de Taylor... Sempre é zero... Tá? Ou seja... Aqui... Você tem uma função... Onde... A aproximação... Só funciona... Em zero... Ou seja... Aqui... No... Aqui... No... 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 Tá bom, então eu vou fechar aqui, mas eu gostaria de, se vocês têm dúvidas, por favor, botem a dúvida no chat ou falam qualquer coisa, tá bom? Então, eu vou mudar de novo de... Tá bom. Então, se não tem dúvidas, então também obrigado pela atenção. E sim, eu vou disponibilizar o material da aula no site, tá bom? Se não tiver dúvidas... Professor, eu sou o monitor aqui, mas é porque esse assunto de polinômio de tela a gente não costuma ver tanto no cálculo 1. Então, o senhor recomenda algum livro para se aprofundar nesse tema, porque aqui no Brasil a gente não costuma lidar muito com a anotação do Little O, do Ozinho ou não. Então, tem uma versão básica no Stuart, já no cálculo 1. Tem uma versão básica do Stuart, mas sem falar sobre esse teorema de piano. Então, se você quer uma introdução boa, você pode ou dar uma olhada no livro de Guido Rizzi. O que tem que falar sobre esse Guido Rizzi? Claro, isso já é um livro um pouco mais avançado. Mas, sim, como estamos em um período de caráter excepcional, eu achei melhor dar uma visão para o futuro do que só o cálculo 1, porque daqui a pouco vão começar as aulas online, com todo o material, de novo, tá? Claro, claro. Eu achei bem interessante, porque não é um assunto muito tocado e é uma parte bem interessante da matéria. Aí, o senhor sabe se no Guido Rizzi ele trata do resto de piano também? Eu acho que sim. O problema é que todos os meus livros estão no fundão. Eu não tenho acesso ao fundão. Mas eu acho que sim. E tem algum livro que não seja necessariamente português que o senhor recomenda para esse assunto? Que não é português? Ah, então. Eu gosto dos clássicos, o Courant. Mas não sei se isso ajuda aqui bastante, porque eu gosto de cálculo 1. E para cálculo 1, para mim, os melhores livros são o Stuart e o Guido Rizzi. Acho que o Guido Rizzi é muito bom, de fato. Perfeito, perfeito. Obrigado. Então, se não tem dúvidas, eu vou fechar a reunião. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e também para assistir a minha primeira videoaula, que não foi gravada. Ok. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.